Questão 174 da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Ipagre, Concurso Público de 2022, cargo Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação na lista de rede. Questão 25, o enunciado diz assim, Analisas afirmativas abaixo, sobre o protocolo IPv4. 1. Um endereço de rede com prefixo 19268.10.0 e máscaras de rede 255.255.255.240 Precisa ser configurado como o último endereço válido para seu endereço de gateway. Portanto, o endereço de gateway deverá ser com o IP 19268.10.254. Então vamos lá. O ID da rede aqui é 192.168.10.0 barra o quê? O que é essa máscara aqui? Eu vou contar o número de bits que eu tenho aqui. Eu vou usar o formato CIDR. Então eu tenho 8 bits aqui, mais 8, mais 8, 24. E aqui eu tenho mais 4. Por que esses mais 4 aqui? O que é esse 240? 2 na 7, mais 2 na 6, mais 2 na 5, mais 2 na 4, dá 240. Quer dizer, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bit mais relevantes aqui do último octeto. Setados em 1. Então isso aqui é um barra 28. Um barra 28 tem quantos endereços possíveis? Como é que a gente faz? Bem fácil, ó. 32 menos 28, sobram 4. Então eu tenho 4 bits que eu posso endereçar nessa faixa barra 28. 2 na 4 são 16. Então, como é que eu faço para saber onde é que termina isso aqui? Porque assim, ó. Eu tenho o ID da rede. Eu quero saber agora o Broadcast. O Broadcast é o último endereço desse conjunto. Se são 16 combinações, isso aqui vai do 0 até o 15. Até 192. 168. 10. 15. O que está perguntando aqui é o seguinte, ó. Precisa ser configurado como o último endereço válido. Então, o 15 é o Broadcast. O último endereço válido aqui, seria o final 14. E está dizendo aqui que é o 254. Então isso aqui está errado. 2. Um host tem o endereço IP 172-16022. E a máscara 255-255-248. Então, vamos para cá. Ó. Esse IP aqui. 172-16022. Que máscara é essa aqui? Se o 240 eu tenho os 4 primeiros bits em 1, o 248 vai ser os 5 primeiros bits em 1. Por quê? 2 na 7, mais 2 na 6, mais 2 na 5, mais 2 na 4, mais 2 na 3. 248. Então esse cara aqui é 1 barra 29. Aí está dizendo assim, ó. Com base nessas informações, seu endereço de rede é 172-16-00. Olha só. 172-16022. Ok? A máscara é 1 barra 29. Mesmo caso aqui, ó. Quantos endereços tem no barra 29? 32 menos 29. Sobram 3 bits. 2 na 3 são 8. Então, se eu fizer a descoberta do ID dessa rede aqui, e como é que eu faço isso? Eu vou fazer um end do endereço. Olha só. 255-248-0. Ah, desculpe, isso aqui não é... Desculpe, aqui é terceiro octeto, ó. Bobagem. Não é barra 29 nada. Esse cara aqui vai ser... O 248 aqui é no terceiro octeto. Certo? Então esse cara vai ser 16 bits aqui mais 5. Então esse cara aqui é um barra 21. Como é que eu vou descobrir onde ele começa? Vou fazer um end do endereço. Então um E lógico. Com a máscara. Tudo 1 172. Tudo 1 com 16 16. 0 com 248 é 0. 0 com 22 é 0. Então esse é o ID dessa rede. Tá certo? Verdadeiro. Cuidado para não confundir aqui onde é o octeto, né? É o terceiro aqui. Na verdade é aqui que interessa que vai definir se esse cara está pertencendo a esse ID de rede. 3. O endereço de broadcast PV4 é um endereço especial de cada rede o qual permite a comunicação com todos os hosts dessa rede. Verdadeiro. Então o que que temos de alternativas aqui? Já sabemos que a alternativa 1 está incorreta. E está dizendo aqui assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. É correta 1? Não. Onde tem 1 aqui já tiramos fora. É correta apenas a afirmativa 2? Não. A 3 está correta também. Então sobra E. 2 e 3 estão corretos. E essa é a resposta do gabarito.